O Todas as Bossas de hoje não podia deixar de entrar, ó, nesse clima de carnaval. E o samba fica por conta de ninguém menos do que Paulinho Mocidade. Um dos principais nomes da história do carnaval na passarela, professor Darcy Ribeiro. Tetra campeão na Marquês de Sapucaí, Paulinho Mocidade comanda uma roda de samba com participações pra lá de especiais. Aumenta o som e vamos cantar juntos porque é carnaval com Paulinho Mocidade, agora no Todas as Bossas. Deixar o caminhão, deixa eu, deixa eu... Deixa eu caminhar, deixa eu... Deixa eu caminhar, deixa eu... Se o caminho for de pedras Sou eu que vou tropeçar Se o caminho for de agruras Eu que vou me amargurar Se o caminho for de espinhos Sou eu que vou me espetar Se o caminho for de rodas Eu que vou me defumar Se o caminho é meu, se o caminho é meu Deixa eu caminhar, deixarei Deixa eu caminhar, deixa eu, deixa eu Se o caminho for de pedras Sou eu que vou tropeçar Se o caminho for de agruras Eu que vou me amargurar Se o caminho for de espinhos Sou eu que vou me espetar Se o caminho for de rodas Eu que vou me defumar Se o caminho é meu Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu caminhar Se o caminho é meu, deixa eu caminhar Se a tua mão é a paz, o senhor Já que o caminho é traçado, idealizado Terei que seguir Mesmo sofrendo influência Só que é paciência Que eu vou conseguir Nos meus sonhos da vida Conservo a esperança Que um dia sorrir Se o caminho é meu, sei que é meu Se o caminho é meu, se o caminho é meu Deixa eu caminhar, deixa eu, deixa eu, deixa eu Maravilha, maravilha Eu falei pra vocês, se o caminho for de pedras Bora, rapaziada Obrigado, rapaziada Minha banda, pia Deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho for de pedras Deixa eu caminhar, deixa eu, deixa eu Deixa eu caminhar, deixa eu Galera, é o seguinte Existem personagens do carnaval Inclusive dizem que eu sou um deles Talvez Mas esse cara tem uma energia fantástica E ele criou alguns bordões eternos Como, futuca, futuca Ai, seu Miro, ai, que lindo Chega maisquinho, chega mais Arrebenta, arrebenta Esse chão é teu Dá-me diante Vamos embora, vamos embora Explode coração Na maior felicidade É lindo meu salgueiro Contagiana e sacudina Explode, explode coração Na maior felicidade É lindo meu salgueiro Contagiana e sacudina Olha, leva eu, fica Ah, vou Olha, leva eu, leva eu E levo pelo pedaço É lindo meu salgueiro E eu vou no mar, eu jogo a saudade Amor, o tempo traz esperança e ansiedade Olha o meu caramba, o que é dessa? E já acabou, tic tac Em cada foto que parte, eu vejo que trato Em fantasias, o duro aprovado Tinha habitude, com isso reparo Minha alegria, chega ao ver de janeiro Amuleto, futebol Vou vivendo o dia a dia, embalando na magia De que? Do seu carnaval Explode, explode, coração Na maior felicidade É lindo, é lindo, é lindo É lindo o meu saldeiro Contageiro e sacudido Explode, explode, coração Na maior felicidade É lindo o meu saldeiro Contageiro e sacudido, assassino Pois é, então sabe o que que acontece? Esse mundo nosso artístico é muito louco A gente tá aqui, tá ali, tá acolá E o Kim tá andando por esse Brasil Fazendo shows, graças a Deus E agora acadêmico de Santa Cruz O pegou Por favor Vamos cantar 2009 Salgueiro campeão com o tambor Pode ser? Pode ser? Pode ser? Então deixa o Santa Cruz ali Deixa quietinho Depois você volta Tá bom Vem no tambor da academia Que a curiosa bateria Vai te arrepiar Repita o tamborim Som do cacho pandeiro Salve o mestre do salgueiro Vem no tambor da academia Que a curiosa bateria Repita o tamborim Som do cacho pandeiro Salve o mestre do... O som do meu tambor eco Ecoa pelo ar Pelo ar Refaz meu coração Com emoção Força Invade a alma Lutim É vida, força e vibração Vai meu salveiro Salveiro Esquece o coro da paixão Pessoa da natureza Primitiva comunicação Da África Com nossos ancestrais Com os deuses No toque ritual Na civilização de cultura A arte, mitocres e cura Tem batuque e tem magia Tem axé O poder que contagia E despego Na diga do corpo Eu bolo alegria Despego até toda energia Tem batuque e tem magia Tem axé O poder que contagia Quem tem fé Na diga do corpo Eu bolo alegria Despego até toda energia Procure 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 a herança No canto e na dança É festa popular Seu ritmo encanta Envolve e levanta Envolve e levanta E o povo quer dançar É de lança É de lança Comunidade Batidas Eu batinão Esperança social Transforma Ensina ao mundo do contó de pesciar Échoo, 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 échoo! Vem, vem! Vem no tambor da academia Já curioso é bateria, mas eu descerra Repique tamburi, chodocat de panzeiro Chave um metro e duça oqueiro Vem no tambor da academia Já curioso é bateria, vai te arrepiar 10 Ai que lindo, que lindo, que lindo Valeu Paulinho, valeu banda, junto sempre Feliz carnaval para todos, saúde e paz e muita prosperidade Vamos com tudo, futuca, futuca Valeu galera É isso, é um talento, é um talento Depois dessa fera, desse renome, o que é um renome nacional em termos de Sapucaí? Eu vou trazer um menino que se revelou muito na São Clemente E Martinho, Vila Isabel, a terra de Noel, falou assim Traz ele pra cá, porque ele é bom demais E tem um sorriso lindo Por isso que o nome dele é Igor, sorriso, Vila Isabel Salve Palimba Cidade Sou teu fã, sabe disso Obrigado por sempre E eu te admiro bastante, muito talento, muito talento A casa sua, a casa sua Vamos cantar Vamos que zombar, gente Salve a vila Salve o povo do samba Salve essa rapaziada da melhor qualidade Campeão em 88 É isso aí É isso aí, que zomba, festa da raça Valeu subi, do grito forte dos palmares Que correm terra, céus e mares Influenciando a polícia O subi valeu, 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 valeu Hoje a vila é que zomba, é batu que canta e dança Jogo em baracatu Eu sou o caçadão Clemente, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, pra dançar o caçambu Gente de todas as raças, numa mesma emoção Essa que zomba é nossa constituição Essa que zomba é nossa constituição Que magia, que magia Reza a Jeúza e Orixá Tem a força da cultura, tem a arte e a bravura E um bom jogo de cintura pra já ler seus ideais E a beleza pura dos seus rituais Tem a lua de Luanda pra iluminar a rua Nossa sede é nossa sede E que o apartado se destrua Tem a lua de Luanda pra iluminar a rua Nossa sede é nossa sede E que o apartado se destrua Valeu, valeu Zumbi Valeu Zumbi Dá licença Valeu Zumbi Pois é Valeu Zumbi Ivo, escuta só A vila esse ano vai mostrar um carnaval lindo Maravilhoso E esse gogó vai brilhar, hein? Esse moleque aqui é bom demais Bom demais Canta pra gente, vai! Vila Isabel, carnaval 2018 Corra que o futuro vem aí, Paulinho E é mais ou menos assim Futuro vem aí O povo do samba é vanguarda popular Mora nos macacos e no boulevard Vem aqui aprender Minha vila tá legal O moderno e o tradicional O povo do samba é vanguarda popular Mora nos macacos e no boulevard Vem aqui aprender Vem aqui aprender Minha vila tá legal O moderno e o tradicional Quem quer tocar Quem quer tocar o horizonte E conhecer o que virá Mercule fundo O passado é a ponte Quem nunca foi Jamais será Do fogo que arte na alma da gente Deixando a mistérios E traz o saber Rocha o sonho Ilumina a mente Brilha no meu ser O mundo gira Nas voltas da vila Rodas da vida Que torcem o rio Do sopro de um novo tempo Força do pensamento Descobrindo novos caminhos Destinos 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 Voltados na palma da mão Lições da história pra se folhear Os livros inspiram a evolução O clique nos leva pra qualquer lugar Nas ondas de rádio na terra Televisão Na sétima arte Que mostra até mais Ensinamentos Efeitos Nem mais que especiais Aventureiros Cruzaram oceanos Chegaram ao fundo do mar Riscaram o espaço O moderno e o tradicional O povo do samba É a vanguarda popular Fora dos macacos Vindo por levar Vem aqui aprender Minha pilota legal O moderno e o tradicional Ah moleque Depois pulou pra estação Primeira de mangueira Olha a responsabilidade Ficou 4 anos lá Show Show Agora é o quinto na viradora Quando cantou Inclusive ano passado Alabê de Jerusalém Do meu querido Altair Veloso Olha Por favor Você que está em casa Eu sei que você vai se arrepiar Sabe o que? Zé Paulo vem aí A viradora vem aí Chega mais Chega mais Paulinho Que bom hein Vamos falar de tolerância Igualdade Com certeza Vamos nessa Caô Cabecina e Xangô Oraieie mamãe Oxum do ouro São João Batista Que me batizou É o protetor da minha viradouro Caô Cabecina e Xangô Oraieie mamãe Oxum do ouro São João Batista Que me batizou É o protetor da minha viradouro A casa sua Viradouro no coro do tambor Pediu ao Oxum e Xangô Oraieie caô E ao ouro do maré Nu e fé Com o africano caminheiro Desse solo brasileiro Ô Tapa lata luz de Nazaré Nazaré Um porta-voz da munida paz O mensageiro dos orixás Enfim já baixou na aldeia E apareci da clareia Com a pensão do Cristo redento A sapuca incendeia Na chama da sua candeia Incorporou Meu nome é Alabe de Jerusalém Voltei à terra pra matar a saudade Vim falar de amor De tolerância e igualdade Meu nome é Alabe de Jerusalém Voltei à terra pra matar a saudade Vim falar de amor De tolerância e igualdade Cruzei Egito, Roma e Judeia Amei Judite a flor de Cesareia O rei dos reis que conhece se espanta E chora com essa guerra santa Que sangra esse planeta azul Ó meu Brasil Cuidado com a intolerância Tu és a pátria da esperança A luz do cruzeiro do sul O país que tem coroa assim tão forte Não pode abusar da sorte Não pode abusar da sorte Que me dedicou É o protetor da minha viradouro A Paulinho Caô, cabecinha Caô, caô Que coisa linda Maravilha O que é Silossal? Ah, tem bastante gente Zé Gloria Paulo César Feital Felipe Filósofo Marcelo Bertolo O William Maria Preta Dá pra jogar um time de futebol Altair Veloso não tá aí não Altair não O Altair é o idealizador do enredo O Altair é o nosso mestre Seguinte Vambora Viradouro 2018 2018? É É essa? Ou você vai Vá um pouquinho atrás Vamos fazer o seguinte Pra trazer bons fluidos pra 2018 Vamos fazer em 1997 Onde é viradouro sagrou o campeão Do carnaval E a gente vai trazer bons fluidos pra esse carnaval Só se for agora, né? Tu sabe esse Vamos Vou cair na candaia Com a minha bateria No balanço da mulata Explosão de alegria Vou cair na candaia Com a minha bateria No balanço da mulata Explosão de alegria Lá vem a viradora e Já vem Meu amor É Big Bang Coisa igual eu nunca vi Já vem de banho Já vem de banho Que esplendor Lá vem a viradora Aí Meu amor É Big Bang Coisa igual eu nunca vi Que esplendor Vem das trevas Tudo pode acontecer A noite vira dia A luz do novo amanhecer Vai meu verso Mostra a terra Em embrião Da poeira do universo Desabrocha a natureza E expansão Oh mãe Oh mãe É mãe Já deusa das águas Nanã Deixa o solo se banhar Oraieieoi Mamãe Oxum Vem com o Tinar Vem com o Tinar Vem com o Tinar No fogo No fogo A salamandra e sá As pombas brancas Simbolizando o aroi Explodem as maravilhas Eu vejo a vida Brilhando afinal Surge o homem iluminado Com hinos de luta E cantos de paz É o equilíbrio Entre o bem e o mal E com o coração Nessa folia Seja noite Ou seja de amor Eu quero é me acabar Vou cair na candaia Com a minha bateria No balanço da mulata Explosão de alegria Eu vou cair na ganda Chega mais pra mim No balanço da mulata Explosão de alegria Eu vou cair na candaia Com a minha bateria No balanço da mulata Explosão de alegria Vou cair na candaia Com a minha bateria No balanço da mulata Explosão de alegria Salva a viradora Lá vem a viradora Salve o Zé Paulo Estamos juntos Grande carnaval pra todos Obrigado Paulinho Grande carnaval irmão Estamos juntos Eu queria desde já Dizer o seguinte Muito obrigado A TV Brasil Por esse convite Ao Paulinho Mocidade Tá aqui a banda P Entendeu? A minha rapaziada Que já me acompanha Há muitos anos E essa casa aqui Junto com as Com as emissoras Rádio Nacional Rádio Nacional FM FM AM As rádios MEC FM AM Tem uma importância cultural Fantástica pra esse nosso país Aqui nessa casa Já foram revelados Grandes e grandes e grandes profissionais Grandes e grandes jornalistas E não parem Isso aqui é um butantã Isso é uma fábrica de talentos Então muito obrigado Por esse convite E meu beijo grande A toda a direção da TV Brasil Muito obrigado Tá? E agora Eu vou relembrar alguns sambas Que o Paulinho Chegou a quatro títulos Na Sapucaí Então vou relembrar Algumas coisas pra você Tá bom? Valeu? Valeu? O segundo lado Nas giradas dessa vida Um elo, uma canção Oito Vamos navegar Vamos navegar Naveguei, naveguei No afã de encontrar Encontrar Um jeito novo De fazer o povo delirar Delirar, delirar O mundo verdoso De alegria Num dilúvio De felicidade Iluminado Iluminado Mergulhei No verde e branco mar Ai, 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 mamãe Oxum É mais, ai, mamãe Sereia Salve as águas De Oxalá Ai, 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 mamãe Oxum É mais, ai, mamãe Sereia Salve as águas De Oxalá Uma estrela É no chue É no chue, chue É no chue, chue Não quero nem saber As águas vão rolar É no chue, chue É no chue, chue Pois a tristeza Eu já deixei Oxum Maravilha, maravilha, maravilha Sonhar Não custa nada O meu sonho é tão real Mergulhei Mergulhei nessa magia Era tudo o que eu queria Para esse carnaval Deixe a sua mente vagar Não custa nada Não custa nada sonhar Viajar nos braços do infinito Onde tudo é mais bonito Nesse mundo de ilusão Transformar o sonho em realidade Sonhar com a mocidade É sonhar Ai, estrela Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz Sonhar Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz Ai, amor Amor Sonho com os anjos Não se paga pra sonhar Eu sou a noite mais bela Que canta o teu sonho Te alucina por te amar Amar, amar Vem Nas estrelas do céu Vem na lua de mel Sem me querer Vem Delírio sensual Arco-íris de prazer Agora eu vou te anoitecer Delírio sensual Arco-íris de prazer Agora eu vou te anoitecer Eu vejo a lua no céu A mocidade é sorrir De verde e branco Nossa por cair Eu vejo a lua no céu A mocidade é sorrir De verde e branco Nossa por cair Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz Sonhar Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz Obrigado Jesus Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz Me faz sonhar Estrela de luz Estrela de luz Estrela que me conduz Estrela que me conduz Estrela que me faz sonhar Sambando com a hiperatriz Eu quero é mais viver feliz Sambando com a hiperatriz Pois é, aí a Rosa Magalhães fez um redo fantástico Ela foi lá na Arábia, voltou com a cana de açúcar E dali originou-se a cachaça A cachaça brasileira que é o nosso uísque E hoje está vendendo no mundo inteiro, né? Pois é, Zé Vem provar minha cachaça, amor O sabor é verde branco Passa a régua e dá pro santo Que a hiperatriz chegou Vem provar minha cachaça, vem provar minha cachaça, amor O sabor é verde branco Passa a régua e dá pro santo Que a hiperatriz chegou Vem provar minha cachaça, vem provar minha cachaça O sabor é verde e branco, passa a régua e dá pro santo Professor Maestro José Mauro Mendes Cavaquinho Bateria, aquele vascaíno igual o Paulinho em Boa Cidade, Boa Cireiros Diretamente de Vila Isabel, meu xará, o PC, Paulo Céu da Correira Percurso a geral, tomador, ó moleque, ó moleque danada Ó no swing, ó no swing Ali do lado, outro xará É o Paulinho em Boa, surdo, caixa, repique Vai, tira onda aí, vai Você que tá em casa aí, pode aplaudir, pode aplaudir Esse é o swing do músico popular desse nosso país Aqui, ó, na ponta direita Hugo Batera, pandeiro, caixa, repique Aí Ainda faltaram dois, hein? Dois sopros Mas não é de necessidade hoje, né? Clarileta, um trombone, não Mas não é só pegada de samba de rindo Com esses talentosos que eu trouxe aqui Dei gesto, galera, dei gesto Tá aqui a Banda P Tá aqui Paulo em Boa Cidade Tá aqui a TV Brasil Samba, samba Samba, o nosso carnaval A maior festa audiovisual do planeta O maior teatro ao ar livre Samba Marquete, Sapucaí Bem, gente Estarei lançando agora mais um disco de carreira O sétimo E a música de trabalho é uma música romântica Maravilhosa Que é o que eu gosto muito de cantar Meu querido Oswaldo Melo E o Afrânio Compuseram assim pra mim Vai, maestro Diz aí, Zamora Como é bom Ter certeza desse amor Me entregar de corpo e alma Me aquecer no teu calor Quando terminar o dia eu cansava Vou pra te encontrar Você já me aguarda Sorriso mais lindo Feliz eu vou indo Não posso esperar Um banho gostoso Você põe a mesa A noite chegando Pra gente se amar Vou bater a porta na cara do mundo A vida lá fora nem vejo Deixa pra lá Como é bom Ter certeza desse amor Me entregar de corpo e alma Me aquecer no teu calor Quando terminar o dia eu cansava Corro pra te encontrar Você já me aguarda Sorriso mais lindo Feliz eu vou indo Feliz eu vou indo Não posso esperar O banho gostoso Você põe a mesa A noite chegando Pra gente se amar Vou bater a porta na cara do mundo A vida lá fora nem vejo Deixa pra lá Como é bom Ter certeza desse amor Me entregar de corpo e alma Me aquecer no teu calor Como é bom Ter certeza desse amor Entregar de corpo e alma Me aquecer no teu calor Como é bom Como é bom Como é bom Ter certeza desse amor Me entregar de corpo e alma Me aquecer no teu calor Agora com muito prazer Com muita honra Essa música está no sétimo disco No sexto Que foi há três anos atrás Ele me deu a honra de compor esse samba Ele escreveu a contracapa do disco Eu estou falando Na minha modesta opinião Do maior sambista Da história do samba Onde temos Uma infinidade de grandes nomes Como Candeia Como Dona Ivone Como Olha Eu vou esquecer Já estou esquecendo Porque é tanta gente boa Donga Pixinguinha E todos os prazeres Elton Medeiros Lúcio Moreira Ney Lopes Zeca Pagodinho Almig Neto E vai embora por aí É tanta gente fantástica Mas Martins José Ferreira Esse cara lá na década de 60 Ele conseguiu transformar o samba primitivo Para o samba comercial E chegou a bater um milhão de discos Entendeu? Então a gente tem que tirar o chapéu Hoje Martins é o embaixador do samba Do Brasil para o mundo Com passaporte diplomático Muito pouca gente sabe disso Para vocês verem a importância De Martins José Ferreira O popular José Ferreira Por favor, Zé Mauro É um dos grandes sucessos de sua carreira Ex-amor Gostaria que tu Soubesse o quanto que eu Sofri ao ter que me afastar Ex-amor E eu não chorei Não chorei Não, não Eu não chorei Como um muqueu até Sorri, mas como eu sorri Mas no fundo só Eu sei a tais angústias que senti, ex-amor, ex-amor Gostaria que tu soltesse o quanto que eu Sofri ao ver e me afastar de ti Não chorei, não chorei, não, não, eu não chorei Como um louco eu até sorri, mas quando eu sorri Mas no fundo só, eu sei as angústias que senti Sempre sonhamos com mais até o amor Infelizmente, infelizmente, eu lamento, mas não deu Os transformão, transformando tudo em dor Mas mesmo assim, mas mesmo assim, eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte e envolvente Eu me possuo e é da tua intenção Da minha cuca naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu coração Ex-amor, ex-amor Gostaria que tu soubesse o quanto que eu Sofri ao ver e me afastar de ti Não chorei, não chorei, não chorei, não chorei Não chorei, como um louco eu até Sorri, mas quando eu sorri, mas no fundo só Eu sei das angústias que senti das angústias que Das angústias que senti das angústias que Rapaziada, devagarinho, devagarinho Foi um presente esse programaço Que a TV Brasil tá nos proporcionando Uma das vozes mais lindas hoje do samba Principalmente do samba de enredo Vem cá, Igor Sorriso, cantor oficial da Vila Isabel Inteligência de Martinho, de Bocão, de todo mundo De levar essa preciosidade aqui pra vila Vila de Noel de Martinho Vamos saudar os 80 anos do Ferreira Dá um canta comigo, por favor Com muito orgulho 80 anos de Martinho da Vila Salve Zé Ferreira Salve a Vila Isabel Valeu Paulinho, obrigado pelo carinho Vamos renascer das cinzas Plantar de novo o arvoreto Bom calor nas mãos unidas E aí, na cabeça E aí, na cabeça Na cabeça um grande reto Que beleza A lá de compositores É bem que vem as poesias Mandando samba no terreiro Cabrocha, sambando, cuica, rogando, viola e pandeiro Sambar na avenida A lá de azul e branco Você é tão bonita Tão bonita A nossa escola É tão bonita 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 E era o que ele E era ali no Sop Guatemi Que era o campo do América Quando ela vira lá atrás da baliza Né? E tava lá aquela Quantidade de grandes sambistas Martinho já ganhou E compôs Sambas importantíssimos de enredo Mas ele quer ir lá atrás Pra cantar um De Jaboatão De Recife Claro, de Pernambuco Maravilha de samba Salve, Zé Ferreira Por favor Salve, Zé Ferreira Um dos maiores sambas da história Samba que eu gosto muito Me identifico E gosto muito de cantar, Paulinho Sinta-se à vontade Cirandeiro, cirandeiro, oh A pedra do seu anel Brilha mais do que o sol Oh, cirandeiro, 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 oh A pedra do seu anel Brilha mais do que o sol Aprendeu-se a liberdade Combatendo em Guararatas Entre flechas e tacados Pacas, fuzis e canhões Brasileiros irmanados Sem senhores, sem senzala E a senhora dos prazeres Transformando pedra em bala Bom Nassau já foi embora Vence a revolução E a festa da Pitomba É a reconstituição Jogadas ao mar Jogadas ao mar Pra buscar lagoça Pra levar pra festa Em Jaboatão Em Jaboatão Em Jaboatão Em Jaboatão Vamos preparar Vamos preparar Vindos mamulegos Pra comemorar Pra comemorar Pra comemorar A libertação Jogadas ao mar Jogadas ao mar Jogadas ao mar Pra buscar lagoça Pra levar pra festa Em Jaboatão Em Jaboatão Em Jaboatão Vamos preparar Vindos mamulegos Pra comemorar A libertação E lá vem Maracatu Um babelboio Vaquejada Cantorias e fantangos Barco-lelé Marujada Cirandeiro, cirandeiro Sua hora é chegada Vem cantar essa ciranda Pois a roda está formada Oh, cirandeiro, cirandeiro Cirandeiro, cirandeiro Oh, a pedra do seu anel Brilha mais do que o sol Cirandeiro, cirandeiro Cirandeiro, cirandeiro Oh, a pedra do seu anel Brilha mais do que o Oh, cirandeiro Cirandeiro, cirandeiro Oh, a pedra do seu anel Brilha mais do que o Oh, cirandeiro Cirandeiro, cirandeiro A pedra do seu anel Brilha mais do que o sol Salve Martinho e José Ferreira Salve Paulimocidade Salve Igor Sorriso Mas tem o seguinte, rapaz O Martinho, olha só Olha a importância desse cara pro samba E pra cultura popular do nosso país Porque não adianta, o gênero musical Mais importante do Brasil Não querendo briga com ninguém Chama-se samba A palavra correta era semba Os escravos vinham no porão dos navios E nas senzalas Quando os tiozinhos deixavam Eles criavam aqueles matucos maravilhosos E ali era o lenitivo de suas almas Devido a um problema muito sério Durante o dia que era as chibatadas E o serviço forçado Então estava ali O semba sendo nascido E os tempos foram passando Passando e ele se transformou em samba E lá na década do outro século Aqui na cidade Aqui pertinho Criou-se a Deixa Falar A primeira escola de samba Hoje é a Estácio de Sá Virou São Carlos Estácio de Sá Mas a primeira Deixa Falar E todos os prazeres Donga, Pixinguinha Todo mundo esteve por ali fundando E aí os tempos foram passando Passando, passando Vem a década de 60, 70 que eu falei Da venda do Martinho E Martinho criou um samba antológico Porque estava começando Começando as faculdades no Brasil Então Zé, vamos fazer a sua homenagem a ele? Olha Felicidade Isso Isso Felicidade Passei no vestibular Mas a faculdade É particular E aí? Particular Ela é particular Particular Ela é particular Livros tão caros Tanta taxa pra pagar Meu dinheiro Muito raro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro O meu dinheiro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve que emprestar Morei no subúrbio Andei de trem atrasado O trabalho e a praula Sem jantar E bem cansado Mas lá em casa A meia-noite Tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas E crianças pra criar Vai Para criar Só criança pra criar Para criar Só criança pra criar E depois de tanto tempo Só decepções Sentimentos Dizem que são burguês Muito privilegiados Mas burgueses são vocês Eu não passo de um pobre Coitado E quem quiser ser como eu Vai terá que penar Um bom bocado Um bom bocado Vai Um bom bocado Vai pelo mundo Um bom bocado Um bom bocado Vai pelo mundo Um bom bocado Vai pelo mundo Canta, canta Minha gente Deixa a tristeza Pra lá Quenta forte Canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Mas a vida vai E eu vou devagar A vida vai E vai melhorar A vida vai A vida vai melhorar Salve Martinho da Vila Salve o nosso samba Salve o Martinho José Ferreira É carnaval galera É muita alegria É muita energia Olha só Nas posições Fundamentais De uma escola de samba Tem uma pessoa Que é o meu lado direito Manuel Dioniso Dançarino Bailarino Sambista De carteirinha assinada Há 28 anos atrás Ele criou Sabe o que? A escola de mestre Sala e porta bandeiras Tá aí Os principais casais Nota 10 Encantando a sapucaí Desde o grupo especial Até o grupo D E F Não importa Manuel Dioniso Parabéns Dioniso Por tudo que você fez Em prol do samba Valeu meu irmão Feliz carnaval Marando Alô minha rapaziada Alô Paulinho Alô 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 Vamos lá Alô 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 É hoje o dia da alegria E a tristeza nem pode pensar em chegar Diga a esperança do meu Se a nada tem vida alguém mais feliz que eu Eu vou dizer, eu vou dizer Diga a esperança do meu Se a nada tem vida alguém mais feliz que eu Ô me leva que eu vou, sonho meu Atrás de abelho, a dança não dá quem já morreu Ô me leva que eu vou, sonho meu Atrás de abelho, a dança não dá quem já morreu Pois que dor, lalá, pois que dor, lelê Olha só quem vem lá, deixa-se perder Pois que dor, lalá, pois que dor, lelê Olha só quem vem lá, deixa-se perder Os jagunços lutaram até o final Defendendo canudos daquela guerra fatal Os jagunços lutaram até o final Defendendo canudos daquela guerra fatal Eu sou o Sama A voz do povo sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei do Tereiro Eu sou o Sama Sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria Para milhões de corações brasileiros Para milhões de corações brasileiros Para milhões de corações brasileiros Boa!